Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vou começar a gravar a aula hoje e vou colocá-la no meu blog, no Diário de Oquímico Digital, e eu vou mostrar aqui para vocês modelos que a gente vai começar a construir, modelos na forma física, que vão complementar a fórmula molecular, a fórmula estrutural plana e a fórmula estrutural espacial, que a gente está desenvolvendo com auxílio de aplicativos. Então, nós vamos transitar entre várias formas de representar uma molécula. Isso tem uma teoria que diz que a gente aprende melhor quando a gente consegue trocar, passar por diferentes formas de representar uma mesma informação. Então, nós podemos escrever em química a fórmula estrutural plana, fórmula molecular, fórmula estrutural espacial e comparar isso com modelos físicos. Então, o grande problema é que não necessariamente a gente tem acesso aos modelos moleculares comerciais, em geral, porque eles são caros e nem sempre a gente tem condições de adquirir. Então, a minha ideia é ensinar a fazer um modelo molecular com material acessível para que vocês possam utilizar em outras disciplinas, como inorgânica, orgânica e futuramente usar com os alunos de vocês. Dos vários modelos que a gente pode abordar, eu vou falar dos modelos tipo bola e palito, que basicamente a gente, opa, deixa eu selecionar uma caneta aqui, a gente coloca uma bolinha e une por palito com outra bolinha e faz um modelo bola palito. Existem modelos de bola palito que as bolinhas, elas refletem, inclusive, o raio de van der Waals dos átomos, ou seja, se é um átomo mais volumoso, a bolinha é maior, se é menos volumoso, a bolinha é menor. Tem modelos bola palito que os palitos, eles têm um comprimento que, quando unem as bolinhas, o comprimento do palito representa, em escala, o comprimento de uma ligação simples, ou dupla, ou tripla. Em geral, as bolinhas, elas são pintadas, sigam um padrão de cores que foi determinado ainda no final do século XIX. As cores são mais ou menos padronizadas, não quer dizer que sempre seja obedecido essa regra. E aí, vem a pergunta, como é que a gente monta o modelo bola palito? Nós podemos montar simplesmente pegando as bolinhas e cravando palitos de dente, bolinha de isopor, bolinha de biscuit. Vai sair um modelo? É, vai, vai sair um modelo. Mas, assim, ele vai servir para a gente fazer uma visualização rápida, mas não vai ser um modelo sério, digamos assim. A minha proposta é que a gente faça modelos que respeitem a questão dos ângulos. Por exemplo, aqui tem um ângulo de 180 graus, concordam comigo? Mas, se eu cravar simplesmente um palito numa bolinha, aliás, é, aqui tem 180. Se eu cravar duas bolinhas numa bolinha central, quem é que me garante que o ângulo está 180 graus? Se eu fiz isso a olho nu, sem auxílio de instrumentos? Então, a minha ideia é a gente estudar técnicas para que, por exemplo, eu gere, vamos supor aqui, uma estrutura trigonal planar, na qual o ângulo entre a bolinha central e as bolinhas periféricas seja realmente de 120. Aqui no meu desenho não está 120. Por quê? Porque eu fiz o desenho a mão livre. Então, eu vou explicar, basicamente, como é que é o modelo. Eu vou botar umas gradezinhas aqui, porque ajudam a visualizar. Primeira coisa, nós vamos ter uma bola de isopor. Certo? Uma bola de aproximadamente 3 centímetros. Ok? O que acontece? Tem três ângulos principais que a gente precisa saber marcar na bolinha. Certo? Ângulo. Ângulo de 90 graus. O ângulo que serve para fazer as moléculas tetraédricas de aproximadamente 109 graus. e o ângulo de 120. Quando a gente marca num gabarito, que eu vou ensinar agora como construir, o ângulo de 90 graus, da maneira como a gente faz, nós automaticamente já temos no mesmo gabarito para 90 graus, nós temos a marcação do ângulo de 180. E por que eu preciso saber esses ângulos? Porque são ângulos preferenciais em uma molécula. A gente estudou no modelo VESPER que esses ângulos geralmente são observados nas moléculas. Bom, então está aqui a bolinha. Certo? Normalmente a bolinha de isopor que a gente compra, ela tem uma marcação ali no no Equador dela, tem uma marcação. Certo? E geralmente, geralmente, tá? No topo da bolinha tem uma outra marcação circular. Então a gente vai utilizar isso com o objetivo de marcar esses ângulos na bolinha. Certo? Então, primeira coisa, o que eu preciso fazer? Eu preciso de compasso e eu preciso de transferidor. Por que eu preciso de transferidor? Porque eu preciso marcar ângulos. Certo? Eu preciso medir ângulos e marcar ângulos. E eu compasso porque eu preciso gerar gabaritos. Gabaritos que me permitam me permitam marcar esses ângulos direto na bolinha. Então, duas coisas que eu vou precisar de materiais três, na verdade. Eu preciso de estilete e ou tesoura. O estilete ou tesoura. Tá? E eu preciso também de cartão, cartolina. Eu vou dizer um material que é ótimo para fazer isso. Caixas dessas de supermercado que vêm produtos que eles desembalam ou botam na prateleira. A gente tem um cartão desse interessante. Dois de preferência. E aí, o que a gente faz? Bom, eu vou abrir um novo quadro. vou chamar aqui queria chamar um desenho geométrico, mas não vou fazer isso. Deixa para lá. Então, está aqui a bolinha. Está difícil desenhar uma bolinha. Ok? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou cravar a ponta seca do compasso. Eu vou cravar a ponta seca do compasso na bolinha. E aqui está a parte que escreve. Certo? Aqui está o grafite. O que eu vou fazer? eu vou mexer com o compasso até ele medir o raio da bolinha. Então, aqui a primeira etapa é medir o raio. Medir o raio da bolinha. Tá? Segundo passo. Eu vou pegar aqui o meu cartão. Tá? E é interessante que seja um cartão assim de desses de caixa de mercado porque eu vou precisar É a aba da caixa ou o corpo da caixa não tem problema. Desde que a gente consiga cortar uns quadrados assim. Ok? Ah, é bom ter régua também. Esqueci de marcar isso. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse compasso vai cravar a ponta seca no centro. E com o raio exato da bolinha a gente vai medir vai desenhar uma circunferência. Certo? Não pode ser maior que o raio da bolinha que o diâmetro da bolinha porque a bolinha depois tem que caber aqui dentro e ficar justinha. Ela tem que entrar até a metade até onde tem essa parte aqui. Certo? Bom, então a segunda etapa é traçar uma circunferência no cartão. Bom, terceira etapa com o uso de estilete e aqui é interessante que seja estilete e não tesoura e não tesoura nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar e nós vamos cortar da borda externa para o centro fazer vários cortes na bolinha na circunferência. cortes radiais. Por que cortes radiais? Se a gente for cortar com tesoura a gente corre o risco de fazer uma circunferência maior que a circunferência da bolinha de isopor. Então, cortes radiais. Ok? E depois a gente vem passando o estilete aqui para fazer o contorno da bolinha. Não tem problema se não ficar uma circunferência perfeita. Não é o objetivo. O objetivo é só deixar um buraco em que a bolinha possa se encaixar. Tá? Ok. Na verdade eu pulei uma etapa. Mas eu vou mostrar aqui. a gente tem aqui o cartão. Certo? Antes de sair cortando e antes mesmo de desenhar a circunferência a gente marca o centro com o compasso e aí com o auxílio de uma régua horrível minha letra né? Tudo bem. Com o auxílio de uma régua a gente traça uma linha reta. Certo? tá nada reta minha linha traça uma linha reta bom e aí com o auxílio de um transferidor a gente traça a gente marca o ângulo por exemplo de 90 graus tá? e marca onde fica 90 graus e aí depois a gente vem com o auxílio do compasso e faz a circunferência e depois corta e tudo mais. No segundo cartão é bom ter dois cartões tá? Mesma coisa a gente marca um ponto central vem com a régua né? e vem com o transferidor e faz por exemplo marca três linhas que estejam a 120 graus entre si com a ajuda do transferidor vocês sabem usar o transferidor? Ah! Vão aprender tá? e aí depois recorta a circunferência e corta com o estilete no mesmo no mesmo gabarito para 90 graus a gente pode fazer ou pode fazer no terceiro cartão vai do gosto freguês tá? é a gente pode usar por exemplo essa linha aqui como sendo também o ângulo de 180 graus eu vou colocar uma bolinha aqui no centro vou marcar um ponto aqui um ponto aqui e vou cravar as bolinhas aqui certo? também serve como o gabarito para 180 graus só que vejam bem dos ângulos preferenciais eu já abordei o 90 o 120 e o 180 né? e o 109 graus como é que a gente faz? depois eu vou explicar as razões pelas quais eu vou falar isso aqui tá? uma bolinha a bolinha tem aquele equador e tem aquela marcação no topo e no fundo tá? o que que eu vou fazer? eu preciso de novo medir com o compasso né? o raio da bolinha certo? aí eu vou só que agora não mais num cartão eu posso ir num papel um pouquinho mais grosso mas não precisa ser o cartão desse de caixa pode ser de uma caixa de sapato uma coisa mais firmezinha mas não grossa tá? aí o que que eu faço? eu vou lá não preciso fazer nenhuma outra medição prévia e traço a circunferência ok? bom na verdade precisa na verdade precisa fazer só uma linha vertical ou horizontal então eu boto aqui com a minha régua uma linha o que que eu preciso agora? se eu vier com um transferidor e fizer uma outra linha aqui ela tá a 90 grãos né? então com a ajuda do transferidor eu vou pedir que ele me ajude a achar 109 110 graus e vou traçar uma outra linha tá? só que tem um porém aí eu vou traçar na verdade não uma circunferência mas duas concêntricas tá? então eu vou pegar aqui a vermelha e vou fazer uma linha mais fina então vai ter duas circunferências concêntricas tá mal desenhado mas vocês estão entendendo né? certo? então agora aqui daqui até aqui eu tenho aproximadamente 109 graus ok? qual é a parte que nos interessa? a parte que nos interessa é só esse pedacinho aqui só isso aqui certo? então o que que eu vou fazer? eu vou pegar uma tesoura tá? e vou recortar só esse pedaço eu preciso só desse pedaço aqui certo? eu vou ficar com uma coisa assim ó entenderam? esse aqui não gosto de escrever com linha fina mas esse aqui vai ser o gabarito para o ângulo de 109 graus aproximadamente ok? então eu vou ficar eu vou voltar aqui eu vou ficar com dois ou três cartões se vocês decidirem fazer o de 180 separado feito com cartolina grossa ou com cartão grosso desses de papelão certo? com furos né? em que a bolinha cabe perfeitamente e marcações feitas a lápis ou caneta certo? e vou ficar com um gabarito que é mais frágil para fazer o ângulo de 109 graus ok? então aqui eu vou parar essa parte esse vídeo que eu explico como montar os gabaritos agora eu vou fazer um próximo vídeo com vocês mostrando como se usa e como se constrói os modelos obrigado pela atenção e como se você não não é mais frágil que é mais frágil que é mais frágil que é mais frágil que é mais frágil